Eduardo, muito obrigado pela sua gentileza, prazer em conhecê-lo. Muito obrigado. Eduardo, uma das informações que nós soubemos é que o Instituto Médico Legal, acho que de Belo Horizonte, estava com dificuldades até, porque a lama está de tal forma impregnada nos corpos, que seria difícil retirar essa lama, a lama tem também jeito de ferro e tudo mais. Como é que age o pessoal numa situação como essa? Bom, boa noite, Heródoto. Essa questão, nós já tivemos alguns protocolos, no caso de Mariana, que já foi um primeiro evento similar a este, que nos deu já uma certa bagagem. Realmente vai haver uma dificuldade, porque para poder identificar, tem que haver a lavagem, a limpeza desses corpos para poder estar se trabalhando. Para poder fazer o quê? O reconhecimento das pessoas, os familiares aí estarem buscando os corpos e fazendo o reconhecimento inicial. Para a identificação, se formos partir para o lado DNA, que é onde eu vejo uma importante atuação dos peritos criminais nesta área, ainda mais com o CODES, nosso banco de dados para desaparecidos e criminosos, a gente pode estar obtendo grande informação. E para aí, não precisa de grande quantidade de material. Então, fazendo a limpeza adequada de uma pequena área e a extração de material já interno, ou seja, vai haver toda uma parte não contaminada, seria possível fazer a identificação pelo DNA. Já como eu disse, para o reconhecimento das partes, realmente o trabalho vai ser grande, porque os médicos legísticos e seus auxiliares vão ter que fazer toda a limpeza do corpo, lavar realmente esses corpos e tirar toda a sujidade impregnada neles. Agora, Eduardo, ainda no método antigo, não DNA, é possível identificar através das impressões digitais? Com certeza, Eduardo, porque quando a gente usa os caracteres para identificação, são caracteres perenes, ou seja, estão desde a nossa concepção do nosso nascimento até a morte. E a impressão digital, em caso de cadáveres que não estejam putrefatos, ou seja, não houve a decomposição do tecido, pode ser feita sem identificação. Então, deixa eu fazer a pergunta de lei, porque eu não entendo nada. Então, a pessoa morreu dois, três dias, as impressões digitais não desaparecem? Não desaparecem. Elas vão desaparecer quando está em um estágio de decomposição. Ah, quando está em decomposição. Aí sim elas vão desaparecer. E aí já não é mais possível. Mas nós temos que nos lembrar também, Heródoto, que a questão é que muitos corpos foram desmembrados. Então, não sobra, não tem como se identificar um braço com uma pessoa. Você vai saber que aquela pessoa esteve ali. E o restante do corpo? Como é que o familiar vai estar enterrando aquele ente querido? Porque fica uma angústia para nós. E depois tem um impacto, eu suponho que deve ser um impacto psicológico violento. Sem dúvida, é um impacto muito grande. Por isso que a identificação dos indivíduos é tão importante nesse momento. Porque tem aquela questão do sentimento que a gente tem do nosso ente, que nós perdemos ali. Depois tem uma questão também cível, né? Indenizações que virão diante disso. Porque tem que atestar que a pessoa morreu. Exatamente. Porque tem a questão de sucessões, as heranças. E a própria indenização por morte ou por dano, um acidente aí que teve. Agora, Eduardo, outra explicação. E a arcada dentária, ela colabora também para que as pessoas possam ser identificadas ou não? Colabora, sim. Nós temos alguns processos, Heródoto, que a gente utiliza sempre por questão de custo. Então, o primeiro seria o reconhecimento pelos parentes. O primeiro? Primeiro, o reconhecimento. Não estamos falando de identificação, é meramente reconhecimento. Então, vai fazer o reconhecimento fisionômico, roupas, tatuagens, que são todos fatores que permitem o parente estar reconhecendo. Depois, passarmos para as impressões digitais. Afinal de contas, nós temos um banco de dados civil de todo mundo. Todo mundo, quando vai tirar seu RG, deixa sua impressão digital. Então, permite fazermos isso. Num segundo momento, temos as arcadas dentárias. Ou seja, mas para isso, é necessário que a população tenha um acompanhamento odontológico. E eu não sei se na região isso existe. Tem que ter algum registro odontológico para poder comparar com o cadáver. Prévio, exatamente. Porque todo o processo de identificação, ele se baseia aqui, num registro prévio, com o qual aquele corpo vai ser identificado posteriormente. Então, é necessário ter esse registro dentário aí. E como houve a perda de grandes regiões ali, mesmo da área de Brumadinho, não é possível afirmar que esses registros não foram perdidos também. E aí que vai entrar a importância, novamente, digo, do DNA, embora seja o último método, porque é o mais caro, é o mais complexo, mas vai permitir, porque através dos parentes, a gente pode reconstruir esse DNA e identificar esse indivíduo que veio a falecer ali ou que está desaparecido. Agora, Eduardo, a gente está acompanhando aí, dizendo que foi a lama que está sobre as pessoas. Com essa lama, a decomposição do corpo humano é mais acelerada, mais lenta? Como é que é isso? Tudo vai depender da situação que ela se esteja. Porque ela vai sofrer, ou na verdade, ela pode vir a sofrer, um processo de conservação, dependendo do estado. Ah, pode sofrer? Pode sofrer um processo de conservação, sim. E a questão vai ser toda a presença da fauna que estiver presente ali, que vai levar à decomposição. Porque nós temos que lembrar que a nossa decomposição, ela começa de dentro para fora, e não de fora para dentro. Então, estando ali na lama, o processo de decomposição irá ocorrer internamente. Mas talvez, como vai estar em um local com ausência de oxigênio, às vezes preservação, vai depender da umidade, da temperatura que tiver esse corpo, que pode estar levando a uma preservação. Mas também pode ocorrer, como eu disse, tudo vai depender do ambiente, vai estar presente. Pode ocorrer uma aceleração do processo de decomposição. Depende do ambiente onde o corpo está. Exatamente, isso influencia diretamente. Agora, me diz uma coisa. O parente reconhece. Quem é que atesta que o parente reconheceu que é realmente a pessoa e ela está morta? Até para efeitos sucessores, como você explicou agora há pouco. Eu já vi muitos casos em que houve apenas o reconhecimento e foi redigido isso, consultou de um boletim de ocorrência, o próprio médico legista afirmou que foi reconhecido. Na verdade, para testar para fins, tem que haver o processo de identificação realmente. Tem que haver o processo? Tem que ter o processo de identificação. E como isso vai ser feito? Ou pela impressão digitais, que é o nosso banco de dados civil, ou através pelo DNA, comprovando... É um processo judicial? Não é um processo judicial, mas ele vai ser importante para o processo judicial para estar comparecendo. Na verdade, é o processo de certificação que aquela pessoa, que aquele corpo... É realmente aquela pessoa. Exato, aquele corpo é daquela pessoa. Por quê? Isso quem vai atestar é o médico legista. Claro. No processo ali. Então, o que acontece? Quando nós estamos em uma pessoa morre em sua residência, o que acontece? Ela vai acompanhada dos seus documentos. E aí o médico, ele faz toda a identificação. Obviamente, se for um serviço correto, idôneo, ele vai fazer a coleta das impressões digitais. Essas impressões digitais vão ser encaminhadas aqui em São Paulo ao Instituto de Identificação, o nosso da papiloscopia, ou então a qualquer instituto no país, do seu estado, e vai ser feita a identificação ali e vai atestar posteriormente. Mas na hora, quem impõe a declaração é o médico que faz isso. Então, ok. Eduardo, eu queria agradecer a sua gentileza, suas explicações aqui para a gente. De nada, muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Prazer em conversar. Muito obrigado. Obrigado.